Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E hoje eu trago pra vocês um vídeo que vocês me pedem faz muito, mas muito tempo Que é jogando Fortnite no controle Mano, na moral, eu sou muito ruim no controle Na verdade eu nunca joguei nada do controle na minha vida Tirando alguns jogos do Assassin's Creed e GTA, tá? Mas tirando isso, zero Então hoje eu vou conectar esse controle de Xbox One no PC e vou tentar vencer o jogo Parece fácil, mas no fundo vai ser muito complicado Eu já tô vendo eu morrendo que nem um tonto mais um milhão de vezes Porque eu realmente não sei jogar no controle Então olha só, se tu joga Fortnite no controle, deixa like no vídeo Porque eu quero ver a força da galera que joga Fortnite no console E se você não joga no controle, também deixa like no vídeo Porque tipo, não custa nada Muito, muito obrigado, velho, bora tentar jogar nisso aqui, vai ser muito difícil Aí pessoal, eu não quero ser negativo Mas eu já descartei qualquer possibilidade da gente conseguir matar alguém usando o controle Isso aqui vai ser praticamente impossível, velho Bora lá então, segura o coração Porque hoje o Flaquinho Poderoso, o guerreiro do controle Vai aqui com vocês aqui em fontes salgadas Em busca de mais uma mega vitória Aqui no Fortnite Ai que maravilha, não tem bala aqui comigo Tu tá de sacanagem comigo que não tem bala aqui nessa casa Eu tô oficialmente ferrado O maior problema na verdade É que a gente tá jogando com a galera do servidor do computador Então se jogar no controle já é complicado Imagina só jogar contra o pessoal do computador usando o controle É praticamente impossível Só que eu confesso que a gente começou muito bem de loot O problema vai ser construir, velho Ah, aí o bicho pegou Tem um cara bem aqui na frente Vai roxar mim seu cagão Ai, matei o cara, matei o cara, beleza Pega o mini shield flakes, pega o mini shield Entra na casa correndo Se cura rapidinho Eu não acredito que a gente matou um cara Esse já pode ser considerado nosso recorde, velho Deixa eu construir a parede aqui rapidinho Ai, matamos duas pessoas, maravilha Eu tô chocado, eu tô completamente chocado Então olha só, vamos continuar nessa estratégia de jogar na calma Tentar e dar uma camperadinha, tá? Porque como vocês podem perceber A minha desenvoltura no controle Tá bastante conturbada Eu acho que eu posso até tentar meter o pé daqui rapidinho E correr pra safe zone Pra primeiro tentar praticar um pouquinho as minhas habilidades de construção Porque tipo assim Sem saber construir não vai dar certo de maneira nenhuma Eu não sei se vocês perceberam Mas eu tô usando hoje a skin da soldadinha verde E o motivo de eu tô usando ela É porque se eu sentir necessidade Eu posso ficar parado e me camuflar É simplesmente isso Pra eu poder usar minhas habilidades avançadas de construção ao meu favor De construção não De camperagem Aqui embaixo tem um cara Eu imagino que não seria muito inteligente da minha parte Querer me meter com ele E eu vou tentar pegar aquele bolinho na frente Pera lá Balzinho bonitinho Que traz pra mim alguma coisa que pressa, velho É Digamos que só veio porcaria Mano, eu não tô conseguindo nem acertar a bolinha azul Imagina só matar alguém direito Calma lá Pega o high ground flakes Pega o high ground Ai o cara sabe construir Lascou O cara sabe construir, velho Agacha, agacha, agacha Troca de arma Matamos o cara, mentira Aí pensa, eu só quero colocar o pé daqui, ó Ahá, ahá Meteu o pé Deu bom Deu bom Olha o cara tá aqui embaixo Tem uma ideia, tem uma ideia, tem uma ideia Ao infinito E além Caramba, saímos vivo Que mentira Ai, que felicidade A gente saiu vivo, velho Eu tô completamente chocado Deu certo O importante é que deu certo Bora pra safe zone Por favor Por favor, algum escudo Pega isso, flake Agora mete o pé Beleza, deu certo Agora a gente vem cá Se cura rapidinho A minha construção Tá um nojo Eu concordo contigo Agora a gente edita Ai, que complicado Mano, eu realmente Admiro demais Essa galera que joga no controle Mano, vocês estão de parabéns, velho Mas olha só Eu acho que eu já peguei A mãe da construção Olha só, calma lá, ó Rampa Aqui Aqui, aqui Hello, hello Que que foi isso? Saca só esse 90 graus, meu parceiro Vai ter cara comigo X, X Vaza, 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 vaza Flex, vaza, flex Eu vou sair correndo É a melhor coisa que eu sei fazer Na verdade, é a única coisa que eu sei fazer Nesse jogo Ai, o cara tem mira boa Ai, o cara vai roxar Meu parceiro, eu te odeio, velho Eu te odeio Sou animal Por que que tu veio atrás de mim? Caramba Que infeliz, velho Que infeliz Mano, na moral Eu não costumo me irritar Jogando Fortnite Mas dessa vez Aquele cara de sua fera, velho O cara despertou a minha ira O problema agora É que tem muito cara aqui comigo Muito mais do que na partida passada Calma, esse cara aqui Meu parceiro, olha só Ele tá aqui tirando, tá? Não é possível que tu achou Que eu não ia te matar desse jeito Ai, vai, 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 vai Matamos mais um cara Isso foi maravilhoso Por favor, não me matem Por favor, não me matem E eu preciso construir alguma coisa aqui Balzinho, bonitinho Que trazes pra mim Por favor, alguma doze, velho Que bodega Na moral, que raiva Vamos agachar aqui, ó Esperar os caras ruxarem na gente Ai, bodega Maravilha, 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 maravilha Matar Ai, beleza Matamos o cara, velho Que mentira Isso deu muito certo Matamos mais três pessoas no jogo E agora vamos ir pra esse cara aqui Ai, ai, mentira, velho Tu tá me zoando Que eu saí vivo dessa Que eu saí vivo dessa Isso é inacreditável Isso é inacreditável, mano Isso é inacreditável Ai, eu tô muito aliviado Muito obrigado pela doze lendária Você é o amor de pessoa Mano, é muito difícil É muito difícil Ai, que nervoso Que eu matei um cara, velho Mentira Mas um trouxa sentiu a ira De flakes poderoso O rei do joia chique Ai, mano Eu acho que esse vídeo É a prova viva pra vocês Que ter uma mira boa E saber construir Não é tudo aqui no jogo Se tu for uma pessoa estratégica Tu mesmo com uma mira horrível E sem saber construir nada Tu pode usar o jogo ao seu favor E conseguir contornar Teus adversários Que jogam melhor que você Parece complicado Mas não tem tanto mistério, tá Vamos usar o medkit Aqui embaixo Pelo que parece Tem mais um baúzinho Maravilha Esse medkit salvou a minha vida Caramba A Cevizone fechou No outro canto do universo É azar demais Pra ser verdade Corre, Flixpower Corre, Flixpower Eu vou fazer uma rampa grande Aqui mesmo E eu vou sair pulando Mesmo aqui, ó E a gente vai voando Lá pra dentro De uma daquelas casas E a gente vai ficar Camperando E esperando alguém Ruxar em nós Olha só O que eu quero fazer agora É tentar fazer uma base Em cima dessa casa Eu acho Que seria uma boa ideia Eu não sei se vai dar certo Porque a minha construção Não é muito boa Essa brincadeira Aqui na frente tem um cara Ai, que tiro foi esse? Mano, eu não faço a menor ideia Como não matou Isso foi muito roubado Era pra ter sido na cabeça Que putega É agora que o problema começa Eu vou ficar paradinho aqui Esperando o cara dar cara E agora matar ele Mentira, velho Que tiro foi esse? Que bala Tá bom, olha só Ferrou Simplesmente ferrou Sou eu contra dois Como que eu vou fazer Apagar esses caras? Eu realmente não sei, tá? Digamos que eu já aceitei a derrota Eu vou tentar pegar um pouquinho De material rapidinho Não que vai servir pra alguma coisa E agora eu queria muito, mano Encontrar uma bola de hamster Na moral Eu sou o cara mais feliz desse mundo Por favor, não atire em mim Eu vou tentar andar bem Na beirada da safe Pra tentar passar despercebido Tá bom? E vou andar com essa arma na mão Porque se alguém der a cara Eu posso tentar sniper o cara Ai, gente Se matem aí Mas não atirem em mim, pô Não se metam com cara de joystick Ai, ai, ai Dá cara aí, seu cagão Eu vou morrer Lascou, tá? Ai, o cara é ruim de mira Na moral, mano Tipo assim, ferrou, tá? Deixa eu tomar um minicídio rapidinho E a safe zone virou na gente Isso significa que esse é o nosso momento de brilhar Calma lá Aguenta um pouquinho, Flakes Aguenta um pouquinho É só aguentar um pouquinho Esse cara aqui vai morrer pra gente Não Não É, não Que porcaria, mano Mano, é muito complicado jogar nessa porcaria de controle É muito injusto Ai, pessoal Olha só Aquela partida foi muito perto E eu tô achando que eu tô começando a ficar bom nesse jogo Usando o controle Quer ver, ó Aprende a construir comigo, caramba Aham, aham Beleza Saca só o naipe desse 90 graus Eu tô praticamente um pro player, velho Eu sei que eu cansei material à toa Mas eu queria É Digamos que Eu fiz cagada, tá? Olha só, gente Aqui na frente falando de uma briga E chegou o momento de a gente mostrar pro mundo As nossas habilidades de construção Só que eu tô com muito medo de morrer Mas eu não tô nem aí, rapaz Vamos, Flexpower Vamos que o mundo é seu, velho Calma aí Pegamos o high ground Beleza O cara aqui embaixo Toma essa bala, meu parceiro Segura esse peteléco na fuça, caramba Eu não acredito que isso deu certo Ai, que beleza Ai, galera Mudança de planos Eu cheguei à conclusão que se a minha mira é uma porcaria E eu não sei construir no controle A única forma de vencer o jogo É usando a inteligência E pra isso Eu vou aplicar todas as minhas técnicas avançadas de camuflagem E eu vou ficar simplesmente parado aqui, tá? Até vencer o jogo E torcer pelo melhor Aí, pessoal, tem um cara aqui na frente E eu vou dar um jeito de snapar o cara, tá? Ai, beleza, caramba Toma essa, rapaz Eu falei que no final das contas Isso aqui acaba dando certo E agora vem o problema Você fechou longe de novo Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, tá? Mas eu juro que eu vou pelo menos tentar Calma lá Pega o tirão de 50 A gente voltou a ficar bem de loot E agora algum milagre precisa acontecer Eu acho que o esquema é a gente ficar novamente Na beiradinha da safe zone E ir andando devagarinho junto com ela Caramba, quanto o loot aqui na frente, velho Pera lá Vou aproveitar pra me curar rapidinho, tá? Eu espero que ninguém atire em mim Por favor, gente Colaboração Ai, que beleza Deu certo Olha só O problema de verdade começa agora É agora que a treta vai começar, rapaz Eu preciso tentar entrar dentro de alguma construção E ao mesmo tempo passar despercebido Por incrível que pareça eu entrei mesmo, velho Agora é só esperar e tentar ficar vivo, tá? Algo me disse que eu não vou durar um segundo Eu tô falando pouco Porque eu tô muito nervoso Meu coração tá batendo muito forte Eu não quero morrer pra esses caras Eu quero muito mais ser o jogo Agora lascou de verdade A safe zone vai começar a andar E eu tenho que torcer muito Pra não ser atingido por ela Vamos com calma Tem um cara aqui na parte de cima O cara não pode perceber que eu tô aqui Edita isso, Flakes Vamos sair daqui devagarzinho E vamos tentar passar na surdina, tá? Deixa eu descer aqui pra baixo rapidinho E eu vou tentar chegar na safe Calma aí Beleza Constrói, Flakes Constrói, constrói, constrói Fizemos pelo menos a nossa box É fuleiro, concordo Mas se ela quebra um galho, tá? Ai, para com isso, safado Para de graça, caramba É só o que me faltava Ai, galera O vídeo tá ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixe lá aqui embaixo Eu vou matar o cara O cara tá na minha frente Ou eles são minhas? Ei, parceirão Ai, cara, vai chutar de mim Cara, vai chutar de mim Cara, vai chutar de mim Mata ele, Flakes Mata ele, beleza Constrói, Flakes Constrói, constrói, constrói Tamo na safe Tamo na safe Eu vou ganhar Vou ganhar Vou matar o cara na safe Ai, lascou Eu contrai ele Ganhamos, mentira Deu certo Tu tá me zoando, velho Como que eu danço? Aqui Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu fazer o jogo Jogando no controle Eu sei que Eu não sei jogar no controle, tá? Mas usando a inteligência A gente conseguiu levar melhor Deixa like no vídeo Se você quer que eu traga mais vídeos Jogando aqui no joystick Tchau, tchau